Música E aí, gente? Você está vindo aqui em Ombaçu? Está vindo aí, eu barrei? E aí? Gente do céu ali! Tem umzinho aqui que está vindo em mim, caboclo! Vim mostrar para vocês! Não é só barrer não, gente, que eu vim mostrar. Vim mostrar para vocês, na verdade, hoje, como é que fabrica isso aqui, gente? Como é que faz uma vassoura? Gente, eu fiz pensando meus botão. Como é que será que é feita uma vassoura? Dá muito trabalho? Não dá? Essa palha, como é que é? De onde que vêm? E esse arame aqui amarrado? E esses pregos? E esses cabos? Como é que será que é? Será que as pessoas sabem na rua? Vamos, bora perguntar para o povo, bora! Música Seu Elcio, aqui da região, aqui, ó. Hoje eu estou falando, como é que está a compadir? Eu estou aqui mostrando hoje vassoura. Como é que será que faz? Você já pensou nisso? Que não havia vassourinha bonita, essas coisas, mas acho que dá um trabalho para fazer. O que você acha? Pior que dá trabalho. Dá trabalho para fazer vassoura. Tem que ir para o mato buscar as páias, fazer o cabo, dá trabalho. Gente, o senhor já entende. Eu só fabrico a vassoura? Não, não, fabrico não, mas já faz outro fabrico. É barreira, só sabe? Sei que eu barro essa calçada aqui. Deixa eu ver, então. Deixa eu ver, só sabe, não sabe. Diga onde você vai, que eu vou barrendo. Diga onde você vai, que eu vou barrendo. Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Agora, por caridade aqui, responda para eu aqui, ó. Responda para eu aqui, ó. Estou até vindo a vassourinha do senhor, aí. Essa aqui é... Essa vassourinha é minha. Olha aqui, gente, é um barro mesmo, aí. Vem, vinha já, tadinha. Aí eu estou vendo, aí. Quer coisa, quer coisa, quer coisa pra eu falar um negócio da gambirra aqui? Não é, passou, hein? Quando é essa me volta? Quando é essa me volta aqui? Nós podia gambirar ela? Nós podia gambirar quando é essa me volta. Agora, agora deixa eu falar pro senhor aqui, tá? Deixa eu falar pro senhor aqui, por caridade aqui, ó. O pessoal fica falando. É barrer mesmo que fala, como é que é? É barrer. É barrer mesmo? Barrer. É barrer que fala. Barrer bem barridinho. É barrer bem barridinho. É barrer bem barridinho, é isso. E vai varrendo, e vai varrendo. Dia com made. Como é que o senhor vai dar? Tá boa? Tem. Vem cá, não, vem cá, vem cá. Não corre, não corre, não corre, não corre nem. Não corre nem, vai pra falando aqui comigo. A senhora só com a mulher aqui, cuida da casa, que bairro. Não, eu não sei, mas eu sou com pressa. A senhora sabe, a senhora sabe como é que faz a vassoura. Vamos embora com Deus, vamos conversando, vamos prosseguindo. Eu vou comprar pra loja, moço. A senhora tá indo pra loja? Tô ali, vou. Só responde pra eu aqui, ó. A senhora sabe como é que faz a vassoura? Como é que é? Como é que faz uma vassoura, a senhora já viu como é que fabrica? Não, não, não. Já sabe como é que é? Não, não. Eu vou mostrar hoje, que é meio complicado, né? Ah, não. Estão com Deus, viu? Muito apressada, gente. Vai lá, gente, ó. Eu tô perguntando pro povo aqui na rua, gente. Como é que faz uma vassoura? Será que o pessoal sabe, não sabe? Vamos embora, vamos perguntar o povo. Dia com made. Ai, o que que tá acontecendo? Como é que o senhor tá? Bem. Graças a Deus. Como é que o nome é com made? Geralda. Não é Geralda. Eu tô mostrando hoje o povo, o negócio de vassoura. Como é que fabrica? O pessoal sabe, não sabe? Se fala barrer ou não é. A senhora sabe como é que fala? Vai varrer, uai. É barrer ou vai... Como é que é? É varrer. Varrer, a senhora vai muito pouco. Como é que é? Vai varrer os quintais. Os quintais da casa, essas coisas. E a senhora acha que deve ser difícil ou fácil fazer uma vassoura? Fala pra mim, é verdade. Ah, não sei. O que que a senhora acha? Ah, não sei não. É difícil ou fácil? Ah, isso é fácil, porque fazer vassoura não tem nada difícil, não. E não? Não. A senhora falou, então tá falando com Deus, viu? Deus abençoa a senhora. Dá aqui, ó, pessoal, lá. E essa barra de bobi, essa barra de bobi, é nozinha. A senhora só anda assim embora, a senhora tá bom? Como é que você tá, minha? Eu mostro o negócio de vassoura, tá bom, mulher? Perguntar pra senhora sentadinha, mulher bonita dessa. A senhora sabe como é que fabrica uma vassoura? Não. Você acha que é difícil ou fácil? Não sei, deve ser difícil. Você que tá nessa maquiagem toda arrumada, bonita, você bairra muito ou pouco? Pouco. Dá pra ver mesmo, a pele dessa, eu vi a mão. Aí não tem muito cara, não. Arruma a casa muito ou pouco? Pouco. Gente, você tá vendo, gente? Aí, ó, mulher em dia é mais assim, é pouco, né? Pouco. Como é que ela anda com mais? Alana. Alana. Então tá fulana, alana, ciclana. Com Deus, gente, boa viagem pra vocês. Gente do sério, vocês tá vendo eu aqui? É eu mesmo? Arra. Você viu essa sorte? Tinha um zinho, catouco, veneninho e caboclo. Isso, rapaz, bubiça. Você não repara não, gente. Negócio que é escorregadinho. Vocês tá vendo isso aqui? Eu não falei pra vocês que eu ia mostrar o quê pra vocês? Fábrica de bassoura, gente. Onde que é? Como é que é? Esse mundão daqui é de paia. Arra. Olha aqui pra vocês verem, gente. Isso aqui tudo é paia lá, e aí eu. Arra, cê beça. Então nós vamos mostrar pra vocês hoje como que é feita a bassoura, gente, de paia. Explicar tintim por tintim. Bora mostrar? Bora. É nóis. Isso. Rapaz, bubiça. Nós estamos aqui com o mar de cálita, não é isso? Isso. E deixa eu falar aqui. Como que é o processo da bassoura? Explica pro pessoal de casa. Cê falou pra eu que tem várias partes de fazer a bassoura, não é isso? Sim. Onde eu tava ali em Ribe é o quê? Onde você tava é o armazenamento da bassoura de palha, né? Que a gente, ela vem do Cerrado, do São João da Aliança. Aí a gente guarda ela toda aqui, estoca. Você tem que estocar ela pra tá fazendo, né? Porque na água você não tira ela. No tempo de chuva que a gente fala. Você não tira. Então você tem que fazer um armazenamento pra tá trabalhando durante o ano todo. Ou seja, gente, é só no tempo seco. Tempo de chuva, molhazão, não tira não essa paia. Ok? E agora nós temos aqui, ó. Essa parte que o povo tá fazendo. Vão, ô compadre, tá bom? Isso, rapaz, bobeiro. Tava rindo de eu que eu caí ali, né? Isso. Miserável. Isso, ó. Vem cá, comadre, vamos explicar. E a senhora, comadre, tá boa? Maria de Fátima, o que que cê tá fazendo aqui? Explica pra eu aqui. Como é que é o nome do negócio aqui? Isso aqui é o acabamento da bassoura. Isso aqui é a palha que vai do lado de fora, a capa. E essa é a capa? Isso. É o final da bassoura. E tem o recheio também, né? Tem. Mas você só quer ficar ao redor ali. Chama a bucha. A bucha, aí entendi. Então esse processo aqui é o que mesmo? Isso, é a quebração. Ela faz a bucha e ela capa. A bucha vai por dentro da vassoura de palha. E a capa vai por fora. Entendi, ó o barulho pra vocês verem aqui. Que quebra mesmo, ó. Você deixa eu quebrar aqui, menina, como é que é? Você quebra aonde aqui, como é que é? Qualquer lugar que já pode chegar e quebrar? Não, na cabeça assim, ó. Nossa, pai, o brilho, é que é? Aí, ó. Sim. Aí, você joga esse aqui. Você quebra a bucha, que não presta. Aí, você conta três aqui, ó. E quebra. Contou três, quebrou. Aham. Contou três, deixa eu quebrar também, ó. Você mesmo, quebrou aqui. Como é que é? Ih! Quebrei certo? Não, não. Ih, vem, pai, ouro. Ih, sapato do bispo. Vem embora pra cá. Aqui, depois que quebrou, vem pra cá, então. Aí vem pra esse lado de cá. É tipo um varalho aqui. É, aqui já tá separado. A bucha e a capa. Minha senhora, e esse lado de cá, o que é que tem? O amarrador. É onde ele vai amarrar a vassoura. Ele pega a bucha, né, primeiramente, coloca no varal e começa a amarrar ela. Ela tem amarrada em três vezes. Deixa eu ver como é que é aqui o negócio. Vamos lá. Ó, começa. Vamos começar a outra aqui, ó. Já pendura. Isso. Põe ela no arame. Põe ela no arame. Aí vai pontilhando nela, igual pontilhar violão. Você tem que ficar... Dá pra colocar uma moto, então. Dá, que... Isso. É a arame da vida. Pode cantar. Isso. Eu canto só o evangelho, mas pode cantar só a música também. Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não, né? A arame, olha. Aqui nós canta, é que Deus permitir. Amém, hein? Olha, gente. Gente, eu tô encabulado, gente. Olha como é que é o negócio. Pegou lá, arrumou aqui o negócio, né? O negócio é rápido, hein? É um minuto. Agora eu só tava explicando qual que é o próximo passo aqui, só pra o pessoal entender. Agora a gente vai fazer a aparação. Vai, comadre. A senhora é multi-use aí, olha. Quando a senhora tá batendo, a senhora pensa que tá batendo em alguém assim? E sogra, ninguém, não. Não, não tem. Não tem rabinho nem, não, né? Mas eles é bom pensar que tá batendo em alguém, né, não? Nada. Tá cortando alguma coisa, a língua de sogra. Nada. Isso, olha lá. Olha pra vocês verem. Repara só pra vocês verem. Bate os pregos. Fima a paia. É, tem bater os pregos, né, primeiro, e depois a gente vem a bater o prego aqui, depois a parede, aí a gente vem aqui, ó. É o acabamento dela aqui. E aí, rapaz, meu Deus, tá vendo? Tá vendo, gente? Aí, quando demorou, mas... Quanto a nossa hora dá pra ir? Uns dois, né? E aí, a mulher é moquirando, ruim, gente. E aí, rapaz, meu Deus, tá? Aí, então a maçã guarda pronta? Não. Falta amarrar de dúzia. Aquela tá solta. Ele vai fazer o próximo processo. Ah, pra sair daqui, ela não sai de uma por uma, não? Não. É igual o ovo. Ela é vendida a dúzia. É igual o ovo, gente. É igual o ovo de galinha, olha lá, pra vocês verem. Eu reparei que você marrou em riba primeiro e agora vem embaixo aqui. Isso. Por que que é? Como é que é o negócio? Hã? Tem que marrar em cima, senão não tem como dar um pacotinho aqui embaixo, não. Ah, sim, senhor. Aqui já tem quantos? Seis, meia dúzia. E é doze que vai no pacote. É, tem de doze, tem de meia. É, entendi. Meia dúzia ou a dúzia? O que manda é o cliente. E agora, comadre? Agora acabou. Agora tá pronto pra venda. Só que, gente, você falou pra eu que o arame que a gente tá tentando arrebentar tem um segredo. Esse arame não vem das indústrias, não, né? Esse arame é de material reciclado. Isso. É o aro do pneu. Gente, é do pneu. Pra vocês verem, vocês pensam que esse pneu velho não tem serventia? Tem sim, né, comadre? Tem. A gente tira o aro dentro dele. Aí do ar a gente faz a queima e tira o arame. Gente do céu, eu sei dar mais valor numa vassoura. Vou falar pra você, o negócio do sistema é bruto. Não vai tentar, não? Deixa eu falar pra você, tentar o que, Antônio? Amarrar, fazer a dúzia. Amarrar, fazer, vai. Alvar fora você não deu conta. Aparar a ação também não. Vamos ver se pelo menos a dúzia você dá conta, vai. É que a mulher bruta e ignorante dessa. Não fala na frente do jogo que não dei conta. Não deu conta. Como é, dá pra você falar que eu dei conta? Não deu conta. E eu falar pra você, mulher bruta. Mestre, eu tento amarrar isso então. Já que a senhora falou, eu vou tentar fazer assim aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Segura, faz, faz, tá bom. Gente do céu, tô suando igual tampa de chaleiro, pra vocês verem, olha. Só? Tô aprovado ou não, gente? Lá não. Por quê, miserável? O quê? O que é isso aqui? Minha aqui é? Ficou tudo bambu. Quem tá bambu é minhas pernas, gente. Ó, ó, ó. Minhas pernas, quem tá bambu é minhas pernas, ó. E aí, gente? Foi aí. Lá mostrou o processo, todo o processo. E a pergunta que o povo tá fazendo pra mim na rua, e eu fiz pro povo também, é bassoura ou é o pessoal falar é vassoura? Como é que é? O certo é vassoura. Deixa eu pôr um furo aqui. Como é que é? Repete aí, como é? Vassoura. É vassoura, né? É vassoura de barrer, não. Não, não é vassoura de barrer, barredinho, não. Vassoura é barredinho, não. É vassoura de barrer. Isso. Com a vassoura eu vou barrer, então. Vai barrer. Ah, entendi. Vassoura eu vou barrer, pronto. Vassoura. Vassoura. Pronto? Entendido? Pois é, gente. Agora só dá uma água pra mim lá, frinha, por gentileza. E eu desabençou que mulher muquirana nem água, como é que dá pra eu? Tinha que dar só make-up, não deu conta de fazer nem uma vacuna. Não, vamos embora. Eu vou tomar um dia de chãozinho, catou, fazendo matéria. Falar pra você, mostra como é que é que é uma mulher muquirana. E leve o sensor, vassoura. Minha que? Leve o sensor, vassoura. Pode levar tudo embora? Pode levar. Dá uma pra sogra. Para, é verdade, viu? Eu não entendo, mas Deus quiser, viu? Eu sei eu nem coragem, não, mulher. Minha, com Deus, vamos embora, porque... Minha mulher puxa pra trabalhar mais. Minha mulher puxa pra mostrar pra vocês como é que faz uma bachoura. E esse rapaz bobeiro, você vai embora? Posso ir embora? Pode. Vai contratar eu, não? Não. Ô, mulher ruim. Não passou no pé. Volinha, com Deus. Ihhh! 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 Ihhh!